Que foi? Gostou? Quer me levar pra casa? Tá me olhando por quê? Vem cá e me fala Que foi? Gostou? Quer me levar pra casa? Se tem problema, come, fala na cara Só abaixa a cabeça pra pedir adeus, proteção e saúde do resto do mundo Na noite dessa quinta-feira, 28 de julho, uma cena inusitada surpreendeu a brigada militar de Sentinela do Sul Um veículo parado na rua Hermes Rodel, ligado e com os faróis acesos Ao se aproximar do veículo, o policial militar notou que o motorista estava dormindo Ele em seguida acordou e o policial indagou o indivíduo que apresentava visíveis sinais de embriaguez O homem confirmou ter ingerido bebida alcoólica e se recusou a fazer o teste do etilômetro Mesmo assim, ele foi apreendido e conduzido à delegacia de polícia para o registro da ocorrência